A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pô, aí vim quebrar um galho aqui pro nego, cara. Meu parceiro, o cara chega atrasado pra conquistar a menina aí. Chega atrasado. Pô, não sou nem mariachi, tô aqui fazendo uma diária, entendeu? A roupa apertada pra caralho. Ai, caramba! Eita! Eita! Eita ali, compadre. Eita ali! Eita ali! La Formación! Amor, eu gosto tanto de sentir o teu sabor. E ver TV contigo no meu cobertor. É bom demais, amor, sentir o teu carinho. Mas não me deixe sozinho, que eu sou vida louca. Quando eu perco o controle, eu parto pra cima e beijo na boca. As meninas dançando, é o mundo se acabando. Eu libero a tequila, o esquema vinha já vem rebolando. Foco pra ousadia, eu me jogo no mundo. Até de madrugada vai ter cachorrada, é amor vagabundo. A festa na subite, alivio o estresse. Eu sei que a mulher é a kriptonita que me enfraquece. Amor, fica sozinho, tá caô? Vê se me entende, por favor. Eu sou do jeito que eu sou. Se você é demole, eu vou. Se você é demole, eu vou. Eu vou. Amor, fica sozinho, tá caô? Vê se me entende, por favor. Eu sou do jeito que eu sou. Se você é demole, eu vou. Se você é demole, eu vou. Eu vou. Eu não me deixe sozinho, que eu sou vida louca. Quando eu perco o controle, eu parto pra cima e beijo na boca. As meninas dançando, é o mundo se acabando. Eu libero a tequila, o esquema vinha já vem rebolando. Volto pra ousadia, eu me jogo no mundo. Até de madrugada vai ter cachorrada, é amor vagabundo. A festa na subite, alivio o estresse. Eu sei que a mulher é a kriptonita que me enfraquece. Amor, fica sozinho, tá caô? Vê se me entende, por favor. Eu sou do jeito que eu sou. Se você é demole, eu vou. Se você é demole, eu vou. Eu vou. Amor, fica sozinho, tá caô? Vê se me entende, por favor. Eu sou do jeito que eu sou. Se você é demole, eu vou. Se você é de amor e eu vou, eu vou a dor